Na categoria Potranco Maior, o quarto melhor foi o Colorado Vaneirão 2 de Santa Tereza, exposto por Rodolfo Belmonte Móglia, da Estância Santa Maria de Bagé. Como terceiro melhor Potranco Maior, ficou o Zaino Colorado Mais Um Magistrado, do expositor Cláudio Omar de Almeida. A cabanha é a Mais Um de Turuçu, Rio Grande do Sul. O reservado campeão Potranco Maior foi o Picasso Catalunha Feitiço, dos expositores Henrique, Felipe e Pedro Gonzalez Neto, da cabanha Catalunha de Bagé. E o grande campeão da categoria, e também terceiro melhor macho, foi Um Bueno Passo da Laje, do expositor Diego Lutsky. O estabelecimento é a Agropecuária Cochilha Grande, de Tupaciretã, Rio Grande do Sul. Bom, nessa categoria, quatro bons exemplares. Depois, destacamos o Potrilho Gachada, um Potrilho correto em suas linhas, uma boa linha superior, um bom pescoço, uma boa inclinação de paleta, um bom antebraço. O segundo cavalo é um Potrilho também que caminha bem, tem boas patas, uma boa linha de cima, boa garupa, foi superado pelo Gachada, principalmente pelo seu requinte de cabeça. O terceiro Potrilho, também um Potrilho que tem bons avanços, boa garupa, boa parte, foi superado pelo Potrilho Picasso, principalmente pela sua terminação de garupa e pela sua firmeza na linha do lombo. O quarto Potrilho é um Potrilho também com um bom tronco, uma boa cofela, uma boa linha de cima, mas não tem o mesmo requinte de pescoço que os outros três Potrilhos. K scrolling, ta 하나� de cores esperamos para quem está na costs mágica do Hore on Χ. Jornal, K Jornal 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 Jornal